Bem-vindos ao Guia de Aventura do Talking Hank. Eu sou o Hank e hoje eu tive uma surpresa especial. Bom, e é uma surpresa saborosa. Tá, é comida. Um monte de comida apareceu na praia e eu não sei de onde ela veio. Mas agora eu vou poder comê-la. Eu preparei tudo bem aqui. Ei, macaco, o que houve? Macaco, você só pode... ter visto quem comeu minha comida. Me conta, macaco, quem fez isso? Guia de Aventura do Talking Hank. Como Encontrar Comida Bom, meu banquete foi comido. Eu tô começando a desconfiar que foi um macaco. Mas quer saber? Isso foi bom. Porque me deu uma ideia ainda melhor pra esse episódio. Eu vou mostrar a vocês como encontrar comidas em uma ilha. Ilhas tropicais são cheias de comidas deliciosas pra comer. Vamos ver o que encontramos. Bananas? É pitaia. Maçãs. Algas marinhas. Mangas. Frutinhas misteriosas. Tá bom. Eu não comecei muito bem. Mas finalmente achei a comida perfeita. Os cocos. Eles são muito fáceis de achar também. Eles caem do topo das suas árvores. Viram? Enfim, agora é só quebrar a casca e aproveitar o fruto saboroso e a refrescante água que tem dentro dele. Ah, cara. Bom, pelo menos os peixes vão comê-lo. Eu achei comida na ilha, mas não consegui comê-la. Pois bem. Professor Meiuca, o que aprendemos hoje? O Meiuca vai nos dizer o que aprendemos. Hoje nós descobrimos que a natureza nos dá muitas coisas deliciosas pra comer. Mas que cocos são muito duros de se abrir. E que você nunca deve comer frutinhas misteriosas. Você tem razão. Ah, o que você quer, macaco? Eu não tenho mais comida. Espera, o que? Vocês prepararam um banquete? Uau! Isso serve pra mostrar que às vezes o melhor jeito de achar comida é contar com seus amigos. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.